Música A Eva Mati, além das características nutracêuticas, nutricionais que ela tem, ela está ligada com essa questão da conservação da floresta de Araucária e está ligada com a agricultura familiar no sul do Brasil. E uma coisa bastante importante que a gente vem observando, e a gente viu nesse trabalho, é o que eu chamo de desconstrução de um sistema onde a erva mate é produzida, que é muito complicado de ser reconstruído. Exemplificando, se tu resolve plantar soja, o ano que vem tu planta soja. Chegou a época de plantar soja, tu planta soja. Se tu quiser formar um pomar de laranja, por exemplo, nas regiões onde é possível, tu forma um pomar de laranja e em três anos tu está produzindo laranja. Se você desconstrói um sistema de produção de erva mate, você vai levar quantos anos para reconstruir? Então é isso que a gente vem assistindo, desde a devastação mesmo, ou seja, da derrubada das áreas de floresta de Araucária, das áreas de floresta com erva mate, até o próprio processo cultural, o processo de transformação, e veja como a erva mate é importante do ponto de vista de conservação da floresta de Araucária. Nesse trabalho que nós realizamos, nós observamos, esse trabalho foi realizado em 21 propriedades, no centro sul do Paraná e norte de Santa Catarina, nós observamos 70% das espécies que ocorrem na floresta de Araucária. Então, sem dúvida nenhuma, é um sistema que tem que ser valorizado, conservado, não só. Hoje, claro, hoje nós estamos correndo até o risco de uma desconstrução a médio prazo, até maior, porque hoje se quer erva mate a qualquer custo, pelo preço, né? Mas, eu acho que, como já se, digamos, causou o estado que nós estamos hoje, de carência de matéria-prima, e quando a gente fala carência de matéria-prima, eu acho que, principalmente de uma matéria-prima de qualidade, como é a erva mate produzida nos sistemas tradicionais, né? E, principalmente, naqueles sistemas tradicionais onde não há uso de agroquímico. Porque eu acho que usar agroquímico em erva mate é um disparate, né? Porque nós vamos consumir veneno se a gente usar agroquímico.